Abrimos a sessão, colocamos em votação a ata da sessão anterior, sessão ordinária aprovada. Passamos para o julgamento de processo. Com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com processo 12.401. Muito obrigado, Sr. Presidente, da Procuradora, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. Trato os autos de indícios de irregularidades na execução do convênio 1913-2003, convênio CIAF também com o número 497-1599, celebrado entre a União, por meio do Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado do Acre, tendo por objeto apoio técnico e financeiro para a implantação do Centro de Alta Complexidade de Oncologia do Acre. A mulher da DAFA, a 5ª TGC, emitiu o parecer, solicitando as seguintes providências quanto a este feito, dois pontos. A, devolução por parte do administrador do convênio do valor de R$ 81.805,67, referente ao sobrepreço verificado na planilha de adequação do primeiro termo aditivo. B, aplicação de multa acessória ao responsável com fundamento do artigo 88 da Lei Complementar 38, bar 93. C, aplica a multa acessória ao senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira, secretário de Saúde à época, nos termos do artigo 89, segundo a Lei Complementar 38, bar 93, de responsabilizar solidariamente a engenheira civil Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária de Junta de Obras Públicas, decreto 7.165, CREA 4.805, A, que é responsável pela planilha de adequação de serviço às folhas 55, barra B9, Enexum, e responsabilizar solidariamente o gerente de orçamento, senhor Alcicere e o Antônio de Oliveira, gerente de orçamento, secretário de Estado de Obras Públicas, por exercer poder de supervisão na elaboração dos orçamentos. Aparece na folha 4, do volume 03. O presente, feito por equívoco, foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, tendo a senhora procuradora Anelena de Azevedo Lima pronunciado no feito a folha 85, sugerindo a citação dos responsáveis, que, quatro citados, os senhores Cassiano Figueira Marques de Oliveira, secretária de Época, a senhora Antônio de Oliveira, gerente de orçamento, e a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária de Junta de Obras Públicas, todos pediram de lação um prazo para apresentarem suas defesas que lhe foi concedido, tendo estes acostados aos autos as defesas de folha 101,118 e 120,135, de forma tempestiva, conforme o cedidão da Secretaria das Sessões, a folha 136. Cinco. Criminada toda essa documentação da AFA, a Quinta e GCE elaborou relatório técnico complementar de folha 138,151, sugerindo a rejeição das razões de justificativas e manutenção das irregularidades apontadas no relatório de folha 176,81, volume 1, devendo ser ratificado o valor a ser devolvido na ordem de 81.805,67 centavos. Cinco ponto um. Condenar solidariamente, senhora Alcérie Antônio de Oliveira, ex-gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas, senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha e secretária de Junta de Obras Públicas, com foco no artigo 54 da Lei nº 38,93, artigo 37, parágrafo 5 da Constituição Federal, a devolverem o valor de 81.805,67 reais referente ao dono causado ao erário apurado no relatório de folha 176,81. Cinco ponto dois. Deixe de aplicar a multa ao senhor Alcélio Antônio de Oliveira, ao senhor Cassiano Figueira Barco de Oliveira e à senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição decenal, por não aplicação da analogia, mas por aplicação direta do prazo geral do artigo 205 do Código de Júri Brasileira em face do período decorrido. Seis. Caminhando o feito ao Ministério Público Contas, a nova procuradora Ana Helena de Azevedo Lima devolveu o feito à DAFO para que, através de profissional da área de engenharia, se fizesse uma análise mais profunda nos argumentos apresentados pela defesa, sobretudo acerca dos elementos que levaram à composição dos preços fora questionados. Sete. Caminhando à DAFO, a quinta ingestida elaborou relatório técnico complementar de folha 02, 02, perdão, de folha 159,187, rejeitando parcialmente as alegações da defesa por conta de verificação de irregularidades da formação dos preços de serviços apontados. No presente relatório, que totalizaram o dano de R$ 24,097,14. Oito. Encaminhado novamente ao Ministério Público Contas, a sua luz procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 191,194 dos autos. Relatório, excelência. Obrigado, senhor conselheiro. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em razão do ofício nº 642, de 2008, do TCU, Secretaria de Controle Externo no Acre, com vistas a apurar a existência de irregularidades na execução do convênio nº 1913, de 2003, firmado entre a União, através do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, tendo por objeto o apoio técnico e financeiro para a implantação do Centro de Alta Complexidade em Oncologia. A análise técnica inicialmente procedida constatou a existência de dano erário, decorrente de sobrepreço nos itens da planilha, de adequação ao primeiro termo aditivo do contrato 460, barra 2004, pelo que sugeriu a devolução do valor devidamente atualizado, bem como aplicação de multa aos responsáveis. Regularmente citados para defesa os senhores Cassiano Marcos de Oliveira, secretário de Estado de Saúde à época, Alcera Antônio de Oliveira, gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas à época, e a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária Adjunta de Obras Públicas à época, aproveitar a oportunidade das folhas 102, barra 135. O relatório técnico complementar afastou a responsabilidade do senhor Cassiano Marcos de Oliveira em razão da ausência de nexo de causalidade com o dano ocorrido, bem como a aplicação de multa aos responsáveis em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. Por outro lado, rejeitou os demais argumentos apresentados pela defesa, mantendo as irregularidades inicialmente apontadas, pelo que sugeriu a condenação do senhor Alcera Antônio de Oliveira e da senhora Ana Cláudia Ramos Cunha a devolverem solidariamente a quantia atualizada de R$ 81.805,67, decorrente do dano ao horário. O processo foi encaminhado a este órgão em 10 de outubro de 2016, ocasião em que solicitamos uma análise mais aprofundada acerca das composições dos custos unitários dos serviços que foram destacados como sobrepreço. O relatório técnico complementar de folhas 2 constatou, aliás, o relatório técnico complementar de folhas 159, barra 187 constatou a existência de irregularidade na formação dos preços dos serviços contratados, que totalizaram um dano ao horário de R$ 24.097,14. O processo foi novamente encaminhado a este órgão em 27 de abril de 2017. Analisando detidamente os autos, tem-se que a preliminar suscitada pela defesa não merece ser acolhida. A razão é que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao horário é imprescritível, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Tal entendimento já se encontra pacificado no Supremo Tribunal Federal e no próprio Tribunal de Contas da União, onde prevaleceu o argumento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao horário. Ademais, há que se deixar registrado que a multa aplicada em desfavor dos sucumbentes é considerada acessória e, portanto, segue a mesma sorte do principal, não cabendo também a prescritibilidade. Quanto ao mérito da questão, restou apurado que no dia 31 de dezembro de 2003, a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, celebrou o convênio número 1913 barra 2013 com a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, com o objetivo de dar apoio técnico e financeiro ao projeto de implantação do Centro de Alta Complexidade em Ecologia, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Posteriormente, em 13 de julho de 2004, o Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde, firmou o contrato número 460 barra 2004, com a empresa Mave Construtora Limitada, tendo como objeto a execução de serviços de construção do Centro de Alta Complexidade, CACOM. Ocorre que, diante da necessidade de adequação de serviços, a Secretaria de Estado de Saúde, representada por seu secretário, senhor Cassiano Marcos de Oliveira, juntamente com a empresa Hora Contratada, celebraram, no dia 13 de setembro de 2004, o primeiro termo aditivo ao contrato número 460 barra 2004, acrescentando o valor de R$ 193.950,23. Contudo, os preços dos serviços de alvenaria de bloco de vidro, assentamento com argamassa, cimento e areia, cabo de cobre isolado de 95 milímetros e de 120 milímetros, e dos disjuntores termomagnético tripolar de 300 amperes, 350 amperes e 400 amperes, descritos na planilha de folha 79, que foram acrescidos pelo primeiro termo aditivo e executados nas medições nona e décima, ao serem confrontados com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custo de Índice da Constituição Civil, SINAP, demonstraram a existência de superfaturamento e, por consequência, a ocorrência de dano ao erário no valor de R$ 24.097,14, conforme se depreende da planilha de composição de dano ao erário, ao costado da folha 186. Embora o senhor Cassiano Marques de Oliveira tenha assinado o primeiro termo aditivo ao contrato nº 460, barra 2004, verifica-se, como bem demonstrado pela área técnica, que o mesmo não contribuiu para o dano ao erário. A razão é que o acompanhamento e a fiscalização da obra estavam sob a responsabilidade da SEOP, não sendo plausível exigir que o dirigente máximo do órgão fizesse a revisão da conferência do preço unitário de cada item constante da planilha de adequação, quando tal tarefa já tinha sido realizada pela equipe técnica responsável que trabalhava sob a supervisão da própria SEOP, daí porque sua responsabilidade deve ser afastada. Por outro lado, a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária adjunta de obras públicas à época, pelo fato de ter sido a responsável direta pela elaboração da planilha de adequação do serviço, que resultou na celebração do termo aditivo, deve ser responsabilizada pelo sobrepreço hora verificada. O mesmo deve ocorrer em relação ao senhor Alcério Antônio de Oliveira, gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas, isso porque ele tinha o poder de supervisão sobre os valores lançados, sendo que a falta de conferência dos preços unitários de cada item constante da planilha, configurou sua responsabilidade solidária em razão da culpa em vigilando. Em verdade, o mesmo poderia agir de modo temperativo a evitar o dano hora constatado. A alegação de que não teve nenhuma responsabilidade na participação da elaboração dos orçamentos analíticos ou sintéticos realizados naquela gerência, por si só, não é suficiente para afastar a sua culpa, eis que ele detinha o poder de supervisão em razão do cargo, não podendo se eximir da responsabilidade. Igualmente, o argumento da defesa de que utilizou como referência a tabela de preços do SINAP, também não sana tal irregularidade. Isso porque a utilização da tabela se deu tão somente para a mão de obra e não para material, como todos os insumos que compõem o serviço que integra a planilha orçamentária. Tanto é que a área técnica, ao utilizar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Constituição Civil, SINAP, constatou existência de sobrepreço no serviço de alvenaria de bloco de vidro, assentamento com argamassa, cimento e areia, cabo de cobre isolado, 95 milímetros e 120 milímetros, e nos disjuntores termomagnético tripolar de 300, 350 e 400 amperes, que acarretou o dano erário no valor de R$ 24.097,14. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pela condenação do senhor Alcera Antônio de Oliveira e da senhora Ana Cláudio Ramos da Cunha, a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 24.097,14, atualizada e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica deste Tribunal, em razão do sobrepreço verificado na planilha de adequação do primeiro termo aditivo e da ineficiência da fiscalização. Dois, pela aplicação de multa assessória ou responsáveis, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. E, finalmente, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da Lei das Licitações, Lei nº 8.666,93. Este é o parecer da lábora da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, o nobre relator. Excelência, eu sigo no mesmo direção com relação ao relatório da nobre procuradora e eu, com relação à devolução solidária de R$ 24.097,00, nos termos da Lei Complementar 38,93, artigo 54, com relação à verificação na planilha de adequação do primeiro termo aditivo e da ineficiência da fiscalização, bem como eu arbitro a multa assessória solidária no valor de R$ 2.409,71, em encaminhamento também ao Ministério Público para a sua conhecimento e adoção das providências que a entender necessária e aposto pelo arquivamento. É o meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto, ou Jorge Mareira. Excelência, eu pediria a Vênia para perguntar, tem a devolução dos R$ 24.000,00? Exatamente, solidária, que eu vejo como foi exatamente o que... Isso, do senhor Antônio Vieira com a Ana Cláudia, a correção, a multa de 10%. Exatamente, em voto do Ministério Público e mais a assessória de R$ 2.400,00. É, que é os 10%, não é isso? Exatamente. Eu acompanho o voto na íntegra do nobre relator, interessante a linha de defesa, que foi pela apresentação do coeficiente relativo, que existe às vezes com variação em cima da tabela SINAP, então, só que entendo o coeficiente, a defesa foi, na sua lógica da apresentação da defesa do coeficiente, extremamente contundente e correta, mas depois esquece de fazer, então, a demonstração de como calcula essa oscilação. Então, a condenação está correta, não porque o tribunal contesta a tese apresentada na defesa, mas porque depois não foi apresentado o valor prático que justifica, como se pula, por exemplo, de R$ 700,00 para R$ 2.400,00 nos disjuntores e R$ 1.800,00. Então, acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio... Com relator. Conselheira do SINÉ. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro. Relator que permanece com a palavra com o processo 23.935. Eu agradeço, excelência, nobre procurador Jusílio, seja bem-vindo, não cumprimentei na primeira processa, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora trata os autos de representação formulada pela pessoa jurídica Oliveira e Matos Limitada, Tec News, EPP, feita esta cor de contas em 6 de julho de 2017. Visto a Folha 02 por seu sócio-administrador, o senhor Alessandro Gomes de Oliveira, e seu procurador, senhor Ronaldo Glauber, de Melo Queiroz, Folha 15, o qual relata a existência de possíveis irregularidades cometidas pela Comissão Especial, CEL, da Secretaria Municipal de Desenvolvimentos Econômicos e Finanças, Cefim, em especial, mas sem prejuízo dos demais envolvidos, a senhora Lourdes Carolina Bezerra de Queiroz, pregoeira, da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Caminhada a documentação da DAFO, o grupo do trabalho do LICOM elaborou relatórios de análise técnica de Folha 40, barra 51, concluiu manifestando, conhecendo a presente representação por preencher os requisitos de admissibilidade, enquanto ao mérito por sua procedência, tendo em vista que os fatos narrados mostram que a senhora Lourdes Carolina Bezerra de Queiroz, pregoeira da Comissão Especial da Prefeitura Municipal de Rio Branco, agiu com formalismo exagerado, não oportunizando ao denunciante o saneamento da falha existente, conforme preceitua a Lei Federal 8666, barra 93, artigo 43, parágrafo 2º, e acorda-os do TCU nº 1367 e 1574, de 2015. Propõe ainda a medida cautelar objetivando suspender os atos concernentes ao pregão presencial nº 050, barra 2017, 2.1. Continuando a análise, a DAFO propõe a suspensão dos atos da pregoeira com fundamento no artigo 6º, inciso 17 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 77, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 60, inciso 8º da Constituição Estadual de 89, e MS, barra STF, número, mandado de segurança naturalmente, nº 24, 1510, barra Distrito Federal, pois a sua continuidade poderá ocasionar possível dividendo a horário público na ordem de R$ 4.083.456,00. Caso seja homologado e contratado, restará demonstrado o FUNUS BONU IURIS, e caso não sejam anulados os atos do certame, teremos perículo em mora. 3. Encaminhado ao Ministério Público Contas, o feito recebeu o parecer da lábora do seu Luz Procurador, Sérgio Cunha Mendoza, Ars Folha 54, barra 58, e o relatório, excelência. A palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia formulada pela empresa Oliveira e Matos Limitada, Tec News, empresa de pequeno porte, através de procurador constituído nos autos, relatando a sua inabilitação devida ao certame licitatório, objeto do pregão presencial, sistema de registro de preço número 50, barra 2017, realizado pela Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, para a contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com dois lotes licitados. Este Ministério Público de Contas já se manifestou às folhas 54, barra 58, quando pugnamos pela improcedência da representação. Após, a ouvidoria da corte encaminhou expediente ao nobre relator, informando denúncia recebida por aquela unidade, tendo como objeto o mesmo pregão presencial impugnado nos presentes aulos. A referida denúncia mostra irresignação com o resultado de julgamento do certame, informando que os valores contratados estão superiores àqueles praticados no mercado em mais de 100%, em que, pese as duas demandas atacarem o mesmo procedimento licitatório, as razões de impugnação são distintas, pois, na primeira, já analisada por este parquê, a empresa se insurge contra a sua inabilitação do certame, enquanto, na segunda, apresentada por pessoa física, adui sobre um sobrepreço nos valores contratados. Quanto ao objeto original da denúncia, o grupo do LICOM reforça o seu entendimento inicial de que a decisão da pregoeira em inabilitar licitantes, sem oportunizar que esta reúna novos documentos para fins de demonstrar a regularidade e a finalidade do documento originalmente apresentado, restringe injustificadamente as atividades inerentes às diligências e se coadunam com a prática de formalismo exagerado. Contudo, tal entendimento não merece guarida, posto não se tratar de erro formal do licitante, pois, entregar certidão de falência de distribuidor diferente da sede da empresa equivale à não apresentação do documento exigido pela própria lei de licitações. Assim, apesar de haver grandes divergências no que se configura formalismo exagerado, a busca pela competitividade e pela proposta mais vantajosa não tem o condão de se relegar elemento obrigatório exigido em lei e no edital convocatório. Nota-se que a análise técnica reproduz o item 14.2 do edital, que afirma no corpo do texto, abro aspas, sendo assegurado o direito do licitante deixar de apresentar algum documento, fecha aspas. Porém, o mesmo item faz uma ressalva logo em seguida, abre aspas, desde que o documento esteja em seu poder no ato da licitação, fecha aspas. Como destacado por este parquê no seu pronunciamento inicial, o parágrafo 3º do artigo 43 da lei das licitações estabelece que, abre aspas, é vedado a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta, fecha aspas. No presente caso, é indiscutível que o licitante não possuía documento hábil no ato da licitação, eis que possuía certidão expedida por órgão diferente do exigido, tendo a pregoeira agido estritamente dentro do que determina a legislação aplicável ao certânico. Caso se aceite a extemporaneidade na entrega de documentos, abrir-se-ia precedente perigoso. Afinal, sempre haverá o questionamento de quais documentos os licitantes podem ou não deixar de apresentar para que se afigure formalismo exagerado. Cabe também esclarecer que os julgados colacionados pela área técnica não se amoldam ao primeiro item da denúncia, quanto à falta de autenticação de certidão, ao passo que, em relação ao caso aqui tratado, não se vislumbra nas decisões a discussão sobre a ausência de apresentação de documentos exigidos em lei e no edital. Assim, no sentido aqui defendido, temos as seguintes decisões, e aí são citadas duas decisões, uma do Tribunal de Justiça de Pernambuco e outra do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, afirmando que a extemporaneidade na apresentação de certidão negativa de falência inabilita o licitante. Quanto ao objeto da segunda denúncia, a equipe do LICOM esclarece que não foi possível identificar outras atas vigentes com características semelhantes e que se encontrem dentro do prazo de 180 dias previsto na legislação para utilizar como parâmetro de aferição de preço atual de mercado, pugnando pelo não provimento da reclamação apresentada via ouvidoria. Ante o exposto, este MPC ratifica o seu pronunciamento anterior, opinando pela improcedência da representação. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, o nobre relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prossigo, então, disposto e revendo detalhadamente o feito. Observe que a questão aqui tratada vem da possibilidade ou não do saneamento de falha ou falta de documentos para habilitação de licitantes. E a Lei Federal 8.666, barra 93, em seu artigo 43, parágrafo 3º, estabelece que, aspas, é facultada à comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Fecha aspas. Aqui, o permissível legal de saneamento do processo traz uma vedação explícita quanto à inclusão de documentos e, verificando detidamente estes dispositivos, vemos que a falta de autenticação da cópia da certão negativa de débitos da Fazenda Municipal por cartório competente ou por servidor da Administração Pública Municipal não seria motivo para o afastamento do certame, pois o documento já se encontrava no processo, sendo viável o saneamento da falha. A situação é bem adversa no que se refere à juntada extemporânea da certidão negativa de falência, naturalmente. E aqui, a representação posterior da documentação exigida para a data da abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes importaria em tratamento desigual, oferecendo ao princípio licitante uma interpretação extensiva ao comando do artigo 43, parágrafo 3º, para se entender sanável a omissão da licitante inabilitada. A apresentação da referida certidão através de cartório do distribuidor que não responde pelo local da sede da empresa não guarda conformidade com a exigência do edital, tampouco faz a prova necessária sua habilitação. Tal falta não pode ser suprida ou tolerada pela comissão, sob pena de imacular o certame. Nesses termos, e por tudo mais que nos aos constam, voto pela improcedência da representação formulada pela pessoa jurídica Oliveira e Matos Limitada, Tec News, APP, por seu sócio-administrador, o senhor Alexandre Gomes de Oliveira, e seu procurador, senhor Ronaldo Glauber, de Belo Queiroz, a qual relata a existência de possíveis irregularidades cometidas pela Comissão Especial, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, SEFIM, em especial, mas sem prejuízo dos demais envolvidos, a senhora Lourdes Carolina Bezerra de Queiroz, pregoeira da Comissão Especial da Prefeitura de Rio Branco. E dois, pela notificação dos interessados acerca desta decisão, após a formalidade de estilo, pelo aquivamento, excelência. Eu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu gostaria de pedir vênia ao nobre relator e à pronúncia do doutor Parquet. E é interessante este assunto, porque o rigor ou não, o olhar ou não, do que é formalismo moderado e rigor exacerbado na verificação e documentação, causa uma diferença de quase um milhão de reais. Então, entendo que o olhar tem que ser o olhar mais moderado. E aqui eu quero enaltecer, inclusive, a postura de defesa do erário da DAF, na análise. porque a melhor proposta de 5 milhões e 704 mil foi desclassificada para ser contratado 6 milhões e 225 mil. Por quê? Porque a certidão negativa não estava autenticada e nisso o doutor Parquet entende que aqui realmente não deveria ser anulado. E porque a empresa que fez a proposta, que era do V, entendeu que a certidão do distribuidor era de Rio Branco e não de lá. Mas aí a comissão de licitação para provar que em Porto Acre se emitia a certidão entra na internet e emite uma certidão negativa. Ora, se eu consigo pela internet emitir uma certidão negativa, eu não deveria nem ter pedido esse documento pelo edital e eu desclassifico a empresa. E numa licitação eu tenho que basear dois princípios. O do amplo direito à concorrência, e aqui isso foi atendido, nós temos mais de 6, 8 concorrentes. E o da economicidade da busca da melhor proposta. E eu entendo que a busca da melhor proposta aqui não foi atingida. E esta, esta, não é uma licitação. Quando a ordem é habilitação e apresentação de proposta. Como é um pregão, ele é invertido. É apresentação de preço e depois habilitação. E toda vez que eu sei o preço do proponente, na hora em que eu conheço o mais vantajoso, eu, a administração, me abraço com ele, eu tento fazer ele ser o vencedor e não desclassificar. E isso custou 800 mil reais. Por quê? Porque ele tirou uma certidão do distribuidor de Rio Branco. O endereço dele era Porto Acre. A comissão entra no site do TJ para mostrar que Porto Acre emite a certidão. Vê que a certidão é negativa e mesmo assim o desclassifica. Então, entendo que a DARF estava correta. E volto a dizer, se por acaso fosse uma habilitação anterior à apresentação de preços, eu poderia entender a postura da comissão de licitação. Porque aqui eu posso ter um certo rigor, ainda não sei quem vai ganhar. Mas depois que eu sei preços, não. A partir da hora em que eu conheço os preços, eu tenho que abraçar o menor, ajudá-lo, fazer as diligências. As diligências são simples, se a certidão negativa está ou não autenticada. E se o distribuidor lá me dá uma certidão negativa de falência e concordata. E ele fez as diligências sentado. A comissão sentada fez as diligências. Diz, mas você não apresentou, então está desclassificado. E isso custou 816 mil reais. Então, entendo que a DARF estava correta. Entendo que a primeira denúncia também estava correta. E é este, assim, entendo que nós não podemos punir os gestores, porque hoje eles, inclusive, têm até um certo receio de não cumprir exacerbadamente a regra. Mas entendo que há necessidade de que o espírito público esteja nas licitações nessa ordem. Primeiro, o amplo direito à concorrência, mas, segundo, a escolha do melhor preço. Então, nessa linha, eu entendo que caberia realmente a classificação do primeiro proponente, que foi o primeiro denunciante. No entanto, isso é um contrato que foi feito em julho. Não houve o cancelamento. Houve, de qualquer forma, não houve também uma luta pelo direito, porque o próprio concorrente podia ter entrado com uma liminária, uma dada de segurança, também não o fez. E, portanto, o contrato foi feito. Mas aqui cabe mencionar que houve uma oneração aos cofres na ordem de 816 mil reais. Mas, pronto. Então, como houve um excessivo rigor na análise, esse contrato termina em julho. Mas aqui que entra o problema e a cautela. Se, por acaso, ao final do contrato, nós não dissermos nada agora, neste instante, isso vai se prorrogar por mais cinco anos. Então, nesta linha, a minha sugestão é de que seja notificado o gestor, o atual gestor, para que, ao final do contrato, este contrato não seja prorrogado, porque ele está 800 mil reais acima da primeira proposta que é possível no mercado. Então, entendo que não cabe punição, entendo que houve um excessivo rigor na análise das propostas, mas que não cabe punição, mas que cabe a recomendação de que esse contrato não seja aditado. Com relação à segunda denúncia, que era de superfaturamento, aqui a instrução peca, e peca no segundo sentido. Se há uma denúncia de que há um superfaturamento na composição de preço, eu não posso analisar essa denúncia comparando preços com registro de preço. Eu tenho que fazer análise da composição. E aqui a instrução não fez, então, portanto, não ficou caracterizado sobre preço. Então, nessa linha, com a devida vênia, entendo que não cabe a punição, mas voto pela recomendação, uma vez que houve excessivo rigor na análise das propostas, que pela recomendação ao gestor para que este contrato não seja aditado ao fim dos 12 meses. É como voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu vejo aí também nesse sentido, senhor presidente, mas já como acaba agora em julho também, eles têm que providenciar, senão vão ficar sem limpeza. Então, eles têm que correr e o tribunal orientá-lo o mais rápido possível, porque senão chega julho, não pode editar e vão ficar sem limpeza lá. Mas eu acompanho a recomendação, que seja ágil o tribunal e ofereça logo ao gestor essa possibilidade que ele tem de refazer esse contrato. Conselheira do Sinéia. Voto com relator, senhor presidente, acompanhando também a recomendação do conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. A conselheira Dulce. Volta com o relator, acrescentando a recomendação. Eu acrescento no meu voto, você, senhora, tem razão, eu acrescento a recomendação que é pertinente. E fica tudo. Porque, então, não só pelo arquivamento. Mas pela... Mas faz a... Pela orientação que se vá até julho, porque é pertinente. De fato, existe uma situação aqui. A prioridade é de dois meses. Então, acompanhe o relator. Não unanimidade nos termos do voto. Não, com maioria. É unanimidade. Se você acata... Desculpe, não, mas aí, eu faço a recomendação, mas o meu voto... É. Mas aí o conselheiro Malheiro, nesse sentido, também é... Completa no mesmo sentido. Então, tá. É o mesmo sentido. É ótimo, tá. Beleza. Então, não unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que acatou a sugestão de... Fechar em julho e uma nova recitação. Processo 24.254, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face de decisão contida no Acórdão 10.346. Sim, tem uma pequena correção, conforme me lembro aqui e agradeço a conselheira Dulce, que está colocado o Ministério Público do Estado do Acre na... É, porra, pera. Deixa só para fazer uma pequena correção depois na pauta. E, então, é um pedido de revisão contra o Acórdão 10.346, que foi exarada no processo 23.424, que tratava do recurso de reconsideração contra o Acórdão 10.035, da análise da prestação de contas da Fundação Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC, exercício de 2011, que decidiu o Acórdão dos Membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, pelo 1, conhecimento do presente recurso, por ser próprio tempestivo, para numérico, nos termos do artigo 70, inciso 5º da Lei Cumprimentar 38, negado de provimento, mantendo-se na íntegra a decisão preferida no Acórdão 10.035. Dá ciência ao senhor João César Douto e Luiz Augusto Mesquita de Azevedo acerca do teor dessa decisão. O órgão ministerial, insatisfeito com o teor do referido aresta, através do seu procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, protocolizou o presente pedido de revisão, tempestivamente, em 28 de novembro de 2017, conforme consta da informação à Folha 10, emitida pela Secretaria das Sessões. Em síntese, alego o recurso que tem como fundamento as ausências de contabilização das despesas da Fundação, no período correspondente a 64,83% do total consumidas pela NATEX, fábrica de preservativos, integrante da sua estrutura e da demonstração das entradas e saídas da filial, conforme consta da análise técnica. que não competiria ao recorrente, o doutor Ministério Público Especial de Contas, apresentar documentos novos ou omitidos porque a prestação de contas é em cargo do administrador, alega ainda que o caso em questão não foi julgado adequadamente por contrariar as normas previstas na Lei Cumprimentar 38. Ao final, o recorrente requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão contida no acordo ou recorrido, no sentido de considerar a prestação de contas da FUNTAX, exercício de 2011, como irregular, sem prejuízo de determinação da instauração da tomada de contas especial relativa à pendência de informações referentes à situação patrimonial, operacional, contábil e de estrutura pessoal da empresa NATEX, integrante da gestão daquela fundação. Os gestores foram notificados para apresentar suas contrarrazões e o fizeram tempestivamente conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões da Folha 43, as Folhas 45 a 51, a Quarta em Aspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente pelo que emitiu o relatório concluindo pela manutenção da decisão contida no acordo ao recorrido e ao relatório, Excelência. A palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão protocolado pelo Ministério Público de Contas vazado nos seguintes termos. O Ministério Público de Contas junta a esta corte, através de seu representante que esta subscreve, vem perante vossa excelência com fulcro no inciso 4 do artigo 23 combinado com o artigo 70 ambos da lei complementar estadual 38,93 e no artigo 162 do regimento interno local formular pedido de revisão em face do acordo 10.346 barra 2017 plenário publicado no Diário eletrônico de contas número 695 de 15 de agosto de 2017 exarado nos autos do recurso de reconsideração número 23 424 de 2016 e 80 também de autoria deste parquê pelas razões e fundamentos a seguir expostos. Consta no artigo 70 da lei número 38 barra 93 a previsão de cabimento do pedido de revisão ao plenário pelo Ministério Público de Contas no prazo de cinco anos contado da publicação da decisão definitiva proferida possui o pedido de revisão característica que mais se aproxima da ação recisória do processo comum conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos mandados de segurança 22 371 do Paraná publicado no Diário da Justiça 7 de março de 97 e do Tribunal Superior Eleitoral Recurso Ordinário número 577 valendo para corrigir dentre outras distorções de qualquer erro ou engano apurado conforme dispõe o artigo 70 parágrafo segundo da lei orgânica deste tribunal bem assim para afastar violação manifesta da norma jurídica CPC de 2015 artigo 966 inciso 5 portanto seus pressupostos de admissibilidade se mostram presentes no aresto em questão foi conhecido o referido recurso de reconsideração e negado seu provimento mantendo-se integralmente o acordo no 10.035 para 2016 plenário TCE no qual se considerou como regular com ressalvas a prestação de contas do responsável pela fundação de tecnologia do estado do agro FUNTAC referente ao exercício de 2011 em face da inobservância ao princípio da eficiência na produção de preservativos masculinos em virtude da capacidade ociosa da fábrica na TECS da ausência de parecer do controle interno sobre as contas da fundação e da ausência do reconhecimento dos estoques de insumos e produtos acabados referentes à fabricação de preservativos consta no voto vencedor do recurso de reconsideração quando afirma abre aspas que as razões recursais apresentadas pelo recorrente não foram capazes de alterar o entendimento consubstanciado no acordo 10.035 de 2016 plenário ou seja não trouxe elementos novos tratando-se basicamente dos mesmos itens que foram objeto de análise na prestação de contas da FUNTAC exercício 2011 fecha aspas com efeito nosso questionamento funda-se na falta de contabilização da gestão correspondente a 64,83% das despesas da FUNTAC no período consumidas pela fabricação de preservativos na TECS que integra sua estrutura bem como na falta de demonstração das entradas e saídas de recursos da filial conforme constatação da análise da matéria de outra parte não competiria ao recorrente MPC apresentar novos documentos ou os omitidos porque a prestação de contas é em cargo do administrador o caso portanto não foi adequadamente julgado por desvio de suas normas de regência contida nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal isto posto e para fins de correção do enquadramento da espécie requer a este ministério público como fiscal da lei e de sua execução neste âmbito a revisão do acordo 10.346 barra 2017 plenário que manteve a aprovação da prestação de contas da gestão da FUNTAC para classificá-la como irregular a teor do parágrafo único do artigo 54 da mencionada lei orgânica sem prejuízo de determinação da instauração de tomada de contas especial a respeito da pendência das informações sobre situação patrimonial operacional contábil e estrutural e estrutura de pessoal da NATEX parte integrante da gestão da FUNTAC pede procedência Rio Branco 28 de novembro de 2017 o pedido da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira palavra nobre relator obrigado excelência eu queria inicialmente colocar e elogiar a postura do do Ministério Público em função da instrução deste processo e o Ministério Público se preocupa com a falta de organização nas contas apresentadas principalmente na parte da fábrica que estava vinculada a FUNTAC nas contas de 2011 e que nas prestações de contas seguintes este plenário tem pedido e recomendado sempre que a fábrica seja fechada em função dos prejuízos acumulados e progressivos que tem vindo a acontecer então correto está o Ministério Público com essa sua preocupação a análise até me parece que também não foi tão profunda quanto poderia ter sido mas cabe ressaltar que naquele ano de 2011 numa situação inclusive melhor do que nos anos subsequentes a fábrica foi tocada com um convênio com o Ministério da Saúde de 8 milhões e 800 então este convênio tem uma prestação de contas então na lateral aqui e aí supre um pouco a nossa deficiência então fomos deficientes mas ela ela supre um pouco porque provavelmente a prestação de contas como nós temos definido é sempre feito órgão maior no caso o TCU porque a prestação de contas foi vinculada ao Ministério da Saúde e que isso nos sirva inclusive para outros processos similares que não são só estes onde às vezes a nossa instrução peca por não ser extremamente profunda com relação a isso e às vezes nós não temos tido esse cuidado de recorrer mas no presente caso entendo que a decisão em função de não ter sido apurado nenhum prejuízo que a parte que nos que preocupa o doutor parquê é exatamente a parte vinculada a este convênio e esta execução com dinheiro do Ministério da Saúde que tem prestações de contas devidas e outra situação lá e que poderia ter sido realmente acurada e melhor apresentada na prestação de contas mas que não vai alterar a nossa decisão anterior então então nesse sentido eu voto pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio tempestivo negando o deprimimento mantendo-se em torta uma decisão recorrida uma vez que até a própria DAFO na hora que se pronuncia acaba fazendo então essas definições a caracterização onde veio a receita e a defesa a receita e a despesa as folhas 48 a 49 então mantém em torta uma decisão proferida por este tribunal na sessão realizada no dia 12 de julho de 2017 através do acordo 10.346 que negou o provimento ao recurso de reconsideração do acordo 10.035 relativo a prestação de contas da FUNDAC exercício de 2011 após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto o relator o conselheiro Antônio Cristal o relator também até nesse sentido com esse convênio de 8 milhões ela pode ter dado até lucro não, não, não esse mal ela não não correu não, não, não eu queria que ela desse lucro com esse 8 milhões esse convênio conselheiro conselheira do Siné conselheira Maria de Jesus eu acompanho o relator se ela não tivesse vendido na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator eu acompanho mas só uma informação às vezes a gente olha o lucro e não observa o lucro social o lucro social e ambiental resultado daquele trabalho ali e cultural passamos para o processo não entenda lucro como finanças entenda lucro como benefício coletivo 23.317 com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência trato o presente processo de inspeção na prefeitura do município do Bujari para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinadas na lei cumprimentar 101 lei de responsabilidade fiscal em especial quanto a despesa de pessoal durante os exercícios de 2015 e 2016 a segunda inspetoria apresentou relatório técnico apontando a ausência de responsabilidade fiscal com constantes cumprimentos dos limites com despesa de pessoal despesa de pessoal acima do limite 54% previsto na lei de responsabilidade fiscal desde o terceiro bimestre de 2014 apenas no segundo bimestre de 2015 baixou para 53,34% mas logo em seguida aumentou novamente agora no terceiro quadrimestre no último então analisado de 2016 a despesa já era de 57,36% da receita corrente líquida apontou ainda a área técnica que mesmo estando acima do limite prudencial o gestor praticou atos não permitidos pelo artigo 22 da LRF realizando admissões processo seletivo e convocação de provimento de cálculo contratação de pessoal e contratação de horas extras inclusive quando já se encontrava acima do limite 54% manutenção da despesa de pessoal em percentual acima do limite legal por quase todo exercício de 2014 descumprindo o artigo 23 da lei cumprimentar 101 que obrigava o gestor eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes e ainda pagamento de horas extras no valor de 149 mil e 154 mil durante os exercícios 2015 e 2016 totalizando 303 mil quando era impedido pela lei de responsabilidade fiscal o gestor foi citado para se manifestar mas não apresentou resposta o doutor parque se pronunciou através do silúcio procurador doutor joão exílio de melo neto é um relatório excelência com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente trata-se de procedimento originado de comunicação da dafo com o objetivo de apurar a prática de atos que importem aumento de despesa com o pessoal da prefeitura municipal de Bujari no período de 2015 e 2016 quando a referida despesa já se encontrava acima do limite máximo previsto na lei de responsabilidade fiscal após a instrução realizada a partir da coleta de documentos e informações inclusive por meio de inspeção inócuo a segunda IGCE verificou em sede de análise técnica que durante todo o período apurado ou seja exercício de 2015 e 2016 a despesa com o pessoal do executivo municipal de Bujari esteve acima do limite prudencial previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com o artigo 20 inciso 3 linha B e artigo 22 parágrafo único todos da lei de responsabilidade fiscal sendo que a exceção do segundo quadrimestre de 2015 a despesa com o pessoal se encontrava acima do limite legal máximo de 54% da receita corrente líquida não obstante verificou que a prefeitura municipal praticou no período vários atos que importaram em aumento da referida despesa descritos no item 4.2 da análise técnica em afronta o disposto no artigo 22 parágrafo único combinado com o artigo 23 ambos da lei de responsabilidade fiscal tais atos foram provimento de 151 empregos públicos sem a demonstração de que as contratações tiveram por fundamento necessidade de reposição de pessoal decorrente de aposentadoria ou falecimento nas áreas de educação saúde ou segurança conforme demonstra o quadro 2 da análise técnica folha 112 bem como a realização de concursos públicos e prorrogação de processos seletivos anteriormente realizados conforme demonstra o quadro 3 da folha 113 tudo isso quando a despesa de pessoal do ente municipal se encontrava acima do limite legal também fez nomeação de pessoal para exercício de cargos em comissão fora das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência da corte e por último fez pagamento e contratação e pagamento de horas extras também em afronto às disposições da lei de responsabilidade fiscal e sem a demonstração de que essas despesas se enquadravam no permissivo excepcional previsto no artigo 22 parágrafo único inciso 5 da lei de responsabilidade fiscal verificou ademais que a situação de extrapolação da despesa com pessoal do ente municipal vem se protraindo no tempo já tendo constituído objeto de apuração no âmbito dessa corte de conta em outros feitos a exemplo do processo 18.658 2014 30 processo 21.787 2016 01 e processo 13.676 2017 80 tendo sido proferida inclusive decisão condenatória do gestor responsável ao pagamento de multa pela irregularidade com determinação para que promovesse a redução da despesa com pessoal como é o caso do acordo 10.037 de 6 de outubro de 2016 porém conquanto o acordo se refira ao período de 2013 a 2014 verifica-se da instrução do feito que além de não ter sido adotadas providências no sentido da recondução da despesa de pessoal ao patamar legal a prefeitura municipal praticou posteriormente novos atos que importaram em aumento da referida despesa conforme demonstrou a análise técnica no item 4.2 das folhas 111 barra 115 os autos foram encaminhados a este ministério público de contas em 8 de março de 2018 devidamente citado o gestor quedou-se inerte da análise dos autos observa-se com efeito que desde o exercício de 2015 o poder executivo municipal de Bujari se encontra com a respectiva despesa de pessoal acima do limite legal previsto em lei não obstante a gestão municipal praticou no período repetidamente atos que importarem aumento da referida despesa em afronta ao disposto na lei de responsabilidade fiscal artigo 22 parágrafo único incisos e em contrariedade a decisão proferida por esta própria corte de contas objeto do acordo 10.037 de 6 de outubro de 2016 que lhe impôs a obrigação de adoção das providências necessárias para a redução da despesa antes exposto este ministério público de contas opina a pela declaração de nulidade dos atos praticados pela prefeitura municipal de Bujari no período de 2015 e 2016 descritos dos itens 5.1 5.2 e 5.3 as folhas 117 e quadros 2, 3 e 4 folhas 112 barra 114 da análise técnica que importaram em aumento da despesa com o pessoal do poder executivo municipal quando o ente já se encontrava em situação de extrapolação da referida despesa b pela aplicação em desfavor do gestor a época senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 a incidir individualizadamente sobre cada ato praticado no período apurado em afronta o disposto no artigo 22 parágrafo único inciso 1 a 5 da lei de responsabilidade fiscal em valor a ser fixado por esta igreja corte de contas bem como da multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual 38 barra 93 pelo descumprimento de decisão anterior desta corte no que tange a ausência de adoção de atos necessários a promoção da redução da despesa com o pessoal c pela notificação do atual gestor de Bujarice ou Romualdo de Souza Araújo para que 1 se abstenha de praticar novos atos que importem aumento da despesa com o pessoal do executivo municipal e 2 de cumprimento ao artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal adotando as providências cabíveis para promover a imediata redução da despesa com o pessoal do ente municipal utilizando-se dentre outros dos instrumentos previstos no artigo 169 parágrafo terceiro e quarto da Constituição Federal finalmente pela comunicação do apurado ao doutor Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra do nobre relator obrigado excelência assim restaram demonstradas no processo diversas irregularidades relacionadas ao não cumprimento das regras previstas na lei de responsabilidade fiscal praticadas pelo gestor Antônio Raimundo de Brito Ramos prefeito do município do Bujari à época mesmo estando a despesa com o pessoal acima do limite prudencial o gestor praticou atos vedados em lei realizando aumento da despesa quando deveria tê-la reduzido ou pelo menos mantido a inspeção aponta as folhas 110 a 111 que a despesa de pessoal se manteve sempre superior ao limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal durante o exercício 2014 2015 2016 nos termos do artigo 21 inciso primeiro da lei cumprimentar 101 é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento da despesa com o pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 do referido de diploma legal ressalta-se que a nulidade prevista é absoluta não podendo o ato ser corrigido ou convalidado pois é nulo desde o seu nascidor e portanto a sua declaração opera efeito sextuncle desse modo são nulos os atos de nomeação de cargos função provimento admissão de pessoal e outros que implicaram o aumento da despesa de pessoal quando esta se encontrava acima do limite previsto no artigo 22 parágrafo único da lei cumprimentar 101 quanto às horas extras diante da vedação arrequecimento sem causa não se mostra cabível devolução pelos agentes que desempenharam suas atividades além da jornada diária mas é devido a aplicação de multa ao gestor pela realização de tais despesas vedada quando extrapolado o limite para despendios com pessoal conforme o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei 10.028 tal ação é passiva de multa de 30% de vencimentos anuais do agente que lhe der causa sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal no presente caso para valorização da multa levamos em consideração a infração cometida bem como gravidade e os valores das multas fixadas por essa corte de contas em casos análogos e assim sendo voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos prefeito municipal do Bujari que resultaram no aumento da despesa com pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1º da lei cumprimentar 101 B pela aplicação de multa ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos com fundamento no artigo 5º inciso 4º da lei 10.028 e no princípio da razoabilidade no valor de 14.280 reais a ser recolhido no prazo de 30 dias em virtude da não adequação da despesa com pessoal limite legalmente previsto da prática de atos que resultaram em contratação de pessoal implicando em aumento de despesa com pessoal que já se encontrava acima do limite máximo permitida para tal ato e contratação de horas extras fora das hipóteses excepcionais legalmente admitidas quando o limite máximo permitido para a despesa com pessoal já estava ultrapassado c tendo em vista a despesa de pessoal da prefeitura do Bujari se encontrar agora em 65,3% da receita corrente líquida notificado atual gestor para que no prazo de 120 dias proceda a correção das irregularidades e nulidades constatadas no presente feito de tudo dando ciência a este tribunal pelo acompanhamento por parte da diretoria de auditoria financeira orçamentária do item C desta decisão comunicação ao Ministério Público Estadual e a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre aposto pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação com a palavra do conselheiro José Augusto do relator do conselheiro Antônio Cristóvão do malheiro nobre conselheiro pela câmara municipal também perfeito eu vou aditar isso obrigado com o relator conselheira do chinelo com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator não na unidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.998 obrigado excelência mais ou menos similar trata agora o presente processo de inspeção para verificação de existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal agora em face de publicação de edital de concursos públicos 003 de 2017 pela prefeitura municipal de Feijó apesar de seus gastos com o pessoal estarem acima do limite prudencial estabelecido na referida lei as informações foram comunicadas através de CI encaminhada pela DAFO onde noticia a publicação do referido edital relativo ao processo seletivo simplificado para a contratação temporária emergencial de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado para os cargos de assistente social e psicólogo da prefeitura municipal de Feijó aberto o processo foi encaminhada a DAFO a instrução emissão de relatório a DAFO emitiu expedientes solicitando ao gestor documentação necessária a análise da matéria sendo atendida as folhas 17 a 23 em sua análise a segunda inspetoria constatou através de consulta ao sistema informatizado de controle de prestação e análise de contas desta corte que o município de Feijó no segundo quadrimestre de 2017 já se encontrava com a despesa de pessoal no percentual de 54,02% da receita corrente líquida o que impediria o que a impediria de realizar atos que acarretassem despesa com o pessoal nem face das vivações impostas pela lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu a citação do gestor para apresentar a justificativa acerca de tal situação regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade que dando-se inerte conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões da Folha 35 o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos em decorrência do edital 03 barra 2017 por descumprimento a lei complementar federal 101 barra 2000 no âmbito do poder executivo de Feijó sobre a administração do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima prefeito o referido edital ensejou a admissão temporária por 12 meses de dois assistentes sociais e um psicólogo sob a justificativa da necessidade desses profissionais para atendimento de demandas de apoio social a famílias em risco sensível ao caso a instrução concebeu a manutenção dos vínculos constatou-se também que a época do processo seletivo do poder executivo o poder executivo de Feijó consumia com despesa de pessoal 54,02% da receita corrente líquida o que impedia de recrutar pessoal inclusive porque não se tratava de reposição autorizada pela LRF de outra parte não se verificou a redução do gasto citado o responsável não houve resposta isto posto concordamos excepcionalmente com a manutenção dos ingressos em questão até o fim do prazo estipulado sem prejuízo de cobrança da redução da despesa determinada pelo artigo 23 da citada lei e da aplicação da multa correspondente aos três casos catalogados a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e ainda de multa com base no artigo 5º parágrafo 1º da lei número 10.028 de 2000 e de envio do assunto ao conhecimento do outro Ministério Público Estadual este é o parecer da labra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira uma palavra do nobre relator obrigado excelência pelo que dos autos consta verificas que conforme apurado pela equipe técnica o gestor descumpriu a vedação estabelecida no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal ao realizar processo seletivo simplificado para a contratação temporária emergencial de pessoal para o quadro funcional da Prefeitura Municipal de Feijó por meio do edital 03 de 2017 implicando em aumento da despesa com pessoal no período analisado quando a mesma já se encontrava acima do limite definido naquela lei conforme informações constantes de ser encaminhada pela DAFO cabe aqui até observar que talvez até o valor da despesa de pessoal não fosse só 54% porque naquela época o nosso sistema na hora de fazer o cálculo calculava a menor então provavelmente já estava até acima assim mas mesmo levando em consideração esse valor considerando que a alteração na estrutura do quadro servidores com a contratação pessoal implica em aumento da despesa com pessoal consequentemente o descumprimento das vedações estabelecidas nos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal considerando que apesar do gestor ter sido citado para apresentar justificativa quanto a necessidade da contratação de profissionais para a área de assistência social mesmo não juntou nenhum documento que comprovasse que as vagas a serem preenchidas atendiam a excepcionalidade prevista no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal considerando que a contratação de servidores quando extrapolado o limite da despesa com pessoal deve ser precedida pela obrigatória redução da despesa em outras áreas da unidade gestora considerando também que o artigo 5 inciso 4 combinado com o parágrafo 1 da lei 10.028 prevê punição com multa de 30% dos vencimentos anuais para o gestor que deixar de ordenar ou de promover na forma e nos prazos da lei a execução da medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição do poder por poder do limite máximo do município considerando ainda que o plenário desta corte em casos análogos em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade tem decidido pela redução da multa prevista no dispositivo acima voto 1 pela comunicação ao gestor da nulidade de todos os atos inerentes e referentes ao edital de concurso 03 2017 para a contratação temporária de pessoal para os cargos de assistente social e psicólogo da prefeitura municipal de Feijó nos termos do artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal 2 pela aplicação de multa ao senhor Kieff Roberto Cavalcante prefeito do município de Feijó no valor de 14.280 reais nos termos do inciso segundo do artigo 89 da lei cumprimentar estadual 38 combinado com o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1 da lei federal 10.028 em face da promoção de concurso público a contratação temporária de pessoal para o quadro funcional da prefeitura municipal de Feijó aumentando a despesa de pessoal antes da adoção de medidas para redução do excesso do limite da despesa total com pessoal não tendo assim respeitado as vedações constantes da LRF 3 pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas com pessoal até o cumprimento integral do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal 4 pelo encaminhamento a DAFO para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura a este respeito é obrigatória a redução da despesa de pessoal do executivo municipal 5 pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual à Câmara Municipal de Feijó e à Presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes após pelo arquivamento dos autos como votos em votação com a palavra do conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Cristóvão com os encaminhamentos encaminhamento com o relator conselheira com o relator com o relator com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 23.957 Obrigado Excelência 23.418 Isso Ah 418 Perfeito Esse é um processo simples foi aberto em função de do assunto e da notícia de que se tratava de futuras instalações do centro administrativo do acto por parte do governo do estado mas na hora quando foi feita a instrução e foi portanto feito a solicitação de informações à secretária de estado SGA a senhora Savana Leite de Sacarvalho aí veio a informação de que o governo já havia desistido da contratação da empresa para alocação de imóvel e o processo então foi rápido e já caminhou para não se aprofundar mais em cima disso o doutor Parque se pronunciou a folha 25 através do seu procurador Mário Sérgio Né de Oliveira eu sou cinto em relatório Excelência Qual a palavra do procurador Excelência só uma dúvida qual foi a folha e qual foi o procurador Mário Sérgio Folha 25 Folha 64 eu fui o procurador Excelência Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO noticiando a pretensão do governo do estado em realizar a locação sob medida de imóvel destinado ao funcionamento do centro de referência administrativa do Acre regularmente instruído sobreviveu o relatório técnico de folhas 34 barra 37 informando abre aspas a desistência por parte do estado do Acre da contratação de empresa para alocação de imóvel na modalidade built to suite fecha aspas ante o exposto este MPC opina pelo arquivamento do processo por perda de objeto este eu parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros palavra o novo procurador o novo relator obrigado excelência na mesma linha pelo arquivamento excelência em votação com a palavra o conselheiro que trata da apuração de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque em face do descumprimento do item 3 do acordo 9.426 as folhas 10 a 13 segundo a inspetoria apresentou relatório técnico onde informa que não houve o cumprimento da decisão por parte de gestor o mesmo foi citado não apresentou justificativa e o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador a doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência a palavra do novo procurador obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto com vistas da responsabilização do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque diretor presidente da companhia de saneamento do estado do Acre por descumprimento ao venerando o acordo número 9.416 barra 2016 plenário exarado na prestação de contas de 2014 que fixou o prazo de 90 dias para o gestor apresentar o relatório de bens imóveis além disso apresentar-se também a adequação entre o inventário de bens imóveis e o respectivo inventário patrimonial além da correção de divergência dos valores constantes nas listagens de ações judiciais bem como o desconto e baixa do lançamento de adiantamento de férias e décimo terceiro a análise técnica procedida verificou que o referido acórdão foi objeto de pedido de revisão ainda pendente de julgamento que de fato não ocorreu o cumprimento do item 3 e que o verdadeiro responsável é o atual dirigente da companhia senhor Adalto Ferreira de Albuquerque e não o senhor Eluzimar Alencar de Almeida sugerindo a correção da autuação e a sua citação para a defesa com efeito foi citado para a defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 25 de outubro de 2017 inicialmente como ressaltado pela análise carece o feito de retificação da autuação no tocante o responsável no mérito observa-se dos autos o descumprimento de decisão do tribunal sem qualquer justificativa mesmo que pendente pedido de revisão que não tem efeito suspensivo nos termos do capo do artigo 70 da lei orgânica desse tribunal antiexposto tendo em vista a falta de apresentação de qualquer explicação ou excludente este MPC sugere a aplicação da multa de que trata o inciso 4º do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 dosada a critério do plenário nos termos do assento regimental 1 barra 2000 sem prejuízo de nova cobrança de atendimento do areste sob pena de nova penalidade este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra do nobre relator obrigado excelência excelência realmente então conforme colocado no relatório pelo nobre procurador no acordo 9.426 relativo a prestação de contas da sanac do exercício de 2014 este plenário determinou que no prazo de 90 dias o gestor fizesse algumas correções no relatório de bens imóveis adequação de inventário registro de valores no balanço patrimonial correção de divergências de valores constantes na lista de ajustes judiciais e descontos baixa de lançamento de adiantamento de férias que também fazia parte algumas incorreções contábeis que existiam e não foi atendido nem houve nenhuma situação que viesse a justificar a falta de pronúncia foi aberto então o processo e novamente o gestor não deu nenhuma informação então nessa mesma linha e comungando com o entendimento do doutor voto pela aplicação de multa ao gestor Adalto Ferreira de Albuquerque no valor de 7.140 reais em face de descumprimento de determinação deste tribunal de contas com fundamento no artigo 89 da lei estadual 38 que seja notificado o atual gestor para providenciar o cumprimento daquela determinação contida no acordo 9.426 no prazo de 90 dias e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto Cumpul e o voto Conselheiro Antônio Cristóvão Com relator Conselheira do Sine Com relator Conselheira Maria de Jesus Com relator Na unanimidade nos termos do conselheiro relator passamos para o processo 14.926 com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias Obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros Trata-se da prestação de conta da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, se é a própria referente ao exercício de 2010, responsabilidade do senhor Milton Luiz Colson Mota, secretário de Estado da época. A análise técnica preliminar pela DAF, primeiro IGCE, está disponível no relatório de folha 249 a 269, volume 1. Diante das inconsistências apontadas pela DAFO, o responsável foi regularmente citada para tomar conhecimento do apurado e oferecer defesa às folhas 273 e 274, sendo apresentado tempestivamente os esclarecimentos de folha 279 a 367 dos autos que formam os anexos 1 a 34. A defesa foi analisada pela primeira IGCE, que ao final emitiu o relatório complementar de folhas 375 a 438, volume 2, com a documentação anexa de folhas 439 a 453. Tendo em vista a documentação relativa à transferência de recursos para o meio de convênios, apontou a ocorrência de novas impropriedades. Procedeu-se a citação do responsável às folhas 458 e 459, 610, 612, 694 e 695, que após pedir a dilação de prazos, apresentou as defesas de folhas 461 a 482, 623 a 636, 707 a 716, e 814 a 848, com os documentos anexos que integram os anexos 35 a 48. Também foi realizada a citação do senhor Leuval Marques Oliveira Filho, secretário de Estado da CEAPROF, exercício 2011, em face de ser o responsável pela análise das prestações de contas dos convenentes, o qual apresentou as defesas de folhas 717, 740, 744 e 760, 904 e 908, 912 a 968. As folhas 969 a 773 do volume 3, a DAFRA, 1º GSE, emitiu um relatório conclusivo de análise, de análise técnica, apurando as inconsistências verificadas nos termos do compromisso de gestão. Do TCG 06, do conto de 014 de 2010, do TCG 022 de 2010 e do TCG 021 de 2010, que registraram ao exercício de 2011, gestão do senhor Leuval Marques Oliveira, conforme análise procedida pelos autos da prestação de contas da CEAPROF, exercício 2011, no processo 16.282 de 2012, as folhas 435 e 436. Assim sendo, a equipe técnico sugeriu a regularidade das contas do responsável do senhor Newton Luiz Colson Mota, Ministério Público, junto a essa Corte de Contas, manifestou-se as folhas 457 a 977 a 980, dos volumes 2 e 3, em pronunciamento da larga do excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça, opinando pela regularidade convencional. A palavra é o relatório, senhor presidente. A palavra é o nome do procurador. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, CEAPROF, exercício 2010, de responsabilidade do senhor Newton Luiz Colson Mota, secretário à época, foi encaminhada a esta Corte de Contas em 29 de abril de 2011. A primeira IGCE pronunciou-se em oito oportunidades. Folhas 249 barra 269, folhas 375 a 478, folhas 522 a 575, folhas 646 a 691, folhas 764 a 810, folhas 851 a 872, folhas 877 a 896 e, finalmente, folhas 969 a 973. Houve citação do senhor Lourival Marcos de Oliveira Filho, aliás, a citação do gestor em quatro oportunidades e do senhor Lourival Marcos de Oliveira Filho em mais três oportunidades. Ambos apresentaram oito defesas. O processo foi recebido no Ministério Público no dia 5 de março de 2018. Após a instrução processual, a análise técnica procedida constatou em seu desabono. A ausência do ato de nomeação e inclusão no rol de responsáveis do técnico em contabilidade. Divergência entre a conta, equipamentos e materiais permanentes e a demonstração das variações patrimoniais no valor de R$ 51.614. A ausência de registro contábil do valor de R$ 48.219,26, referente ao prejuízo que a entidade teve com a falência do Banco Santos. Divergência entre o inventário patrimonial de bens e o balanço patrimonial no valor de R$ 78.498,57. Os itens B e D acima, que são a divergência do equipamento e material permanente e a demonstração das variações patrimoniais e a do inventário de bens e o balanço patrimonial, foram considerados ressalvas ante o marco regulatório instituído no âmbito da Instrução Normativa SGA nº 1, barra 2013, que estabeleceu o prazo até o final daquele exercício para o ajuste entre o patrimônio e a contabilidade do Estado do Acre. A área técnica também fez análise dos recursos repassados a entidades privadas no exercício 2010, encontrando diversas irregularidades. Diante das irregularidades detectadas, a DAFO pugnou inicialmente pela responsabilização dos dois gestores. Contudo, à exceção do convênio nº 1, barra 2008, firmado com o SEBRAE, todos os demais termos analisados foram pactuados no exercício de 2010, na gestão do Sr. Nilton Luiz Cosson Mota, e se encerraram no exercício de 2011, na gestão do Sr. Lourival Marques Oliveira Filho, o qual ficou com a responsabilidade de analisar as prestações de contas dos convenentes. O Sr. Lourival Marques, em sua última defesa, informa ao plenário desta Corte de Contas, no acordo, informa que o plenário desta Corte de Contas, no acordo 10.075, 2006 e 2016, referente ao julgamento da prestação de contas da CEA Prof. no exercício seguinte, determinou a abertura de tomada de contas para apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2011, dentre os quais o dos convênios analisados nesta prestação de contas. Cabe ressaltar que a tomada de contas determinadas por esta Corte de Contas, no julgamento do processo 16.282.2012.10, ainda não foi instaurada, ante a interposição de recursos de reconsideração do aludido feito, que tem efeito suspensivo. O último relatório técnico reconheceu que a matéria referente aos atos praticados em 2011 e está afeta ao processo de prestação de contas da CEA Prof. daquele exercício, não podendo ser tratada nos presentes aulas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a prestação da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar CEA Prof. exercício 2010, de responsabilidade do senhor Nilton Luiz Cossomota, secretário à época, com foco no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, valendo como ressalvo informado nas alíneas A e B, ABC e D, Supra. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha do Ministério Público, senhor presidente, para regularidade com ressalva, valendo como ressalva, os itens já expostos pelo doutor Ministério Público. Sobre o voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Com que engano o voto? Conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Com que engano o voto, senhor presidente? Conselheira Lucinéia. Com relator. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, cuidos altos da prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Eliezo Mansur, referente ao exercício de 2015, responsável da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época. A documentação foi apresentada pela responsável, mediante expediente de folha 05, dentro do prazo estabelecido em resolução do TCE 87. A análise técnica preliminar, precedida pela DARF, terceira IGCE, estão disponíveis as folhas 82 a 122. As folhas 119 a 121, do item 17, conclusão, instruções relacionadas às falhas e irregularidades verificadas na prestação de contas. Foram regularmente citadas a diretora-presidente, senhora Carla Cristina Oliveira Martins, o diretor administrativo e financeiro, Edson Alexandre de Almeida, o chefe da divisão de material patrimônio, Eduardo Henrique da Silva Souza, a chefe da divisão de controle interno, Maria Auxiliadora Vasconcelos Silva e o contador, Rosino Vilas Boas Benevídeas. Apenas a diretora-presidente se manifestou, apresentando por seu advogado constituído, a folha 141, a defesa de folha 143 a 155, com a documentação que forma o anexo 1. As informações e os documentos anumerados, expediente de folha 160 e 161, referente ao convênio 01-2015 e 09-2010. A diligência da DAFO foi atendida pela direção da fundação, mediante o expediente de folha 162 e 163. A terceira IGCE examinou a defesa e a documentação acostadas aos autos e emitiu o relatório conclusivo de folha 164 a 193. Assim sendo, a equipe da terceira IGCE sugeriu a irregularidade da prestação de contas de responsabilidade dos gestores nos itens 5, as folhas 192 e 193. Por seu turno, o Ministério Público e Justo, junto a essa corte de contas, se manifestou através do seu ilustre procurador, Júnior Jones e de Melo Neto. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra do nobre procurador. Obrigado, Sr. Presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da Sra. Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação à época, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 29 de abril de 2016. Bem analisada pela terceira IGCE, restaram apuradas, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. A ausência de comprovação do interesse público na aplicação de recursos no montante de R$ 11.641,00, pagos no âmbito do convênio 1 de 2015, celebrado com a Liga de Quadrilhas do Acre. 2. A ausência de comprovação do interesse público na aplicação do montante de R$ 60.000,00, referente à terceira parcela do convênio 9-2010, celebrado com a Associação de Produtores Rurais do PDS Nova Esperança e Circo Vizinhança. e 3. Não apresentação do inventário de bens imóveis nos termos do anexo 6, item 14, do manual de referência, segunda edição, resolução TSEC nº 87, barra 2013. Da mesma forma, foram registradas falhas formais no âmbito dos contratos 78, barra 2014, 50, barra 2015, 44, barra 2015, 45, barra 2015, além da ausência de designação do fiscal de contrato nos termos do artigo 67 da lei 8666, barra 93, nos contratos nº 94, barra 2013 e 153, barra 2013, e, ainda, ausência de informações acerca da paralisação das obras referentes aos contratos nº 2, barra 2014, 42, barra 2014, 66, barra 2014, 67, barra 2014 e 82, barra 2014. Ante o exposto, mesmo considerando a falta de resposta às citações pelos demais responsáveis, mas, tendo em vista que as irregularidades noticiadas remetem à competência da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente à época, e que esta teve suas razões de justificativa regularmente analisadas pela área técnica deste tribunal, este MPC opina, um, pela emissão de acordo com o foco no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, considerando irregular a prestação de contas subexame. 2. Pela condenação da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, no exercício de 2015, a devolver aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 71.641, cuja finalidade pública não restou devidamente comprovada, em razão da ausência das prestações de contas respectivas, conforme detalhamento nos itens 1 e 2 acima. 3. Pela aplicação de multa assessora, a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante e disposto no artigo 88 da Lei Orgânica deste Tribunal. E 4. Pela aplicação de multa a sanção, a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, em razão dos fatos noticiados neste parecer, configurarem graves e infigências normas legais de regência da matéria, notadamente a lei das licitações e a lei 4.320, barra 64, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator. Sr. Presidente, também, na mesma linha do doutor Ministério Público, também, já que ele citou também as inconformidades, também, aqui, que estão descritas as folhas 164 a 193, eu passo o voto, no mesmo sentido, também, do doutor Ministério Público, pela irregularidade, pela condenação da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, a devolução, já exposta, também, pelo doutor Ministério Público, no valor de 71.641 reais, respectivamente, o convênio celebrado entre a FEM e a Liga de Quadrilhas do Acre, e com a Associação de Produtores e Produtoras Rurais do PDS Nova Esperança, e circunvizinhas, cujas prestações de contas não foram apresentadas. Aqui, assim, pela prestação de contas, que é fácil de ela até vir aos altos e trazer essas prestações de contas, que ela fica sanada. Pela aplicação de multa, também, acessórios, já, também, expostos, no valor de 10%, e pela multa sanção, no valor de 3.570. A próxima, pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Compo, eu voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Da mesma forma, senhora. Conselheira do Sineio. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhora. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou. Passamos para o processo 16.101. Nós vamos relatar esse processo, que trata de prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal. da época. A nossa área técnica emitiu o relatório, as folhas 109 a 121, tendo detectado as seguintes inconsistências. fracionamento indivíduo despesas na contratação de serviços de contabilidade, não confirmação de saldo para o exercício seguinte. Citação do senhor Antônio Matos da Silva, e ele apresentou defesa, as folhas 129, barra 184. Em novo relatório, as folhas 188, barra 192, a área técnica não acatou as razões de defesa e opinou pelo julgamento como irregular das contas em razão dos motivos já citados acima e aplicação da multa ao gestor. Parecer, ministério, é uma folha 197 ao relatório. Uma palavra do novo procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sob responsabilidade do senhor Antônio Matos da Silva, dotada de suas peças de estilo, demonstrando o cumprimento de todos os limites de despesas fixados pela legislação, mas registrando em seu desabono as seguintes irregularidades. Inobservância da regra de licitação para a contratação direta de serviços de contabilidade, falta de controle interno, inconsistência do balanço financeiro e desencontro dos dados com o relatório de gestão fiscal. Citado o responsável, sua defesa, segundo a instrução, não eliminou as distorções apuradas. Isto posto, sugerimos seu julgamento como irregular, com foco na letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, mediante a aplicação de multa ao responsável, sem prejuízo de envio dos dados do descumprimento da lei das licitações ao crivo do douto Ministério Público Estadual e de determinação à origem de adoção de estrutura e de controle interno, primeiramente por força do artigo 74 da Constituição Federal de 88, e ainda em razão da Lei Federal nº 12.527,2011 e da resolução deste Tribunal nº 76,2012. Este é o parecer da lábora do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, Sr. Procurador. Folhando os autos, denota-se que as das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correção nas próximas edições da matéria, porque sanávamos conforme já precedente a época deste tribunal. Quanto à primeira irregularidade já relatada, em propriedade apontada, a contratação de serviços de contabilidade sem procedimento licitatório no valor de 24 mil, o ex-gestor informou que a empresa EP Magalhães e Companhia Limitada era a única que prestava serviços de contabilidade na região do Vale do Juruá, sendo inexigível a licitação conforme previsto no inciso 2, artigo 25, da Lei de Licitações. No caso concreto, a segunda IGC manteve a irregularidade sobre o argumento de que não restou comprovada a situação de ineligibilidade, uma vez que o ex-gestor não apresentou documento ABE, ou seja, carta de exclusividade atestada pelo sindicato, federação ou confederação patronal das entidades equivalentes. Inicialmente, esclarecemos que a regra é o procedimento licitatório. Todavia, pelo alto custo de uma licitação, muitas vezes, realizar esse procedimento, não coaduna com o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal. Nesse sentido, a Lei de Licitações e Contratos, no seu artigo 24, inciso 1 e 2, facultou a contratação direta até o limite de 8 mil para serviço ou 15 mil para obras de engenharia, de modo a minorar este custo e garantir, efetivamente, uma contratação mais vantajosa para a administração pública. que é valendo lembrar, que a última atualização nos valores ocorreu em maio de 1998, pela Lei nº 9.648, publicado no Diário Oficial de 28, de 5, de 98 valores já defasados em 2011. Em 2011, esse valor já era equivalente a R$ 36.073,78, aqui, fazendo uma atualização pela calculadora do Banco Central e pelo índice de correção IGPM da Fundação Getúlio Vargas. já em 2011, o período da... Ao ultrapassar o valor da dispensa da Lei de Licitações, já que o valor específico da contratação de serviços contábeis foi de R$ 24 mil, não vislume prejuízo ao erário somente por este fato, pois o valor é irrisório, ultrapassando somente R$ 16 mil do limite legal desatualizado, estabelecido pela lei, pela legislação naquela ocasião. Nesse sentido, e, excepcionalmente, no caso concreto, deixo de considerar como irregular nesta apreciação de conta pelos argumentos já colocados. A segunda impropriedade, que trata da inexistência de saldo financeiro para o exercício seguinte, a carta ou a justificativa expulsada pelo ex-gestor, as folhas 150, barra 151, e com os extratos da movimentação dos recursos e as respectivas conciliações bancárias, anexado à defesa, as folhas 154 a 158. Bom, diante disso, e consubstanciando as observações acima, não restando constatado prejuízo ao erário, voto nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, como regular com ressalva a apreciação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, de responsabilidade do então presidente, senhor Antônio Matos da Silva, valendo como ressalva os erros formais ao atendimento à Lei Geral de Licitações. sem contudo pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento e pela recomendação ao atual gestor para que corrija nas próximas edições da espécie a falha catalogada. E logo após, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhores conselheiros, conselheiras. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Com o apoio. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência com a dívida vênia. E realmente até pecou por pouco o gestor, porque só tem o problema da contratação da contabilidade, mas nós sabemos que não é fato que só tem um contador lá em Rodrigues Alves. Então, até porque ali no Juruá, nós temos mais gente que faz serviço com relação a isso. Então, devia ter aberto o processo de licitação. Então, e como realmente nós temos mantido isso, até por uma questão de isonomia com as demais, os demais julgamentos procedidos aqui. Então, eu voto pela irregularidade e com aplicação de multa de R$ 7.140 ao gestor. E como voto, senhora? Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, presidente, já que essa corte tem decidido nesse mesmo sentido. Conselheira do Cineia. Acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro, pela irregularidade. Conselheira Maria de Jesus. Pela irregularidade, Excelência, acompanhando o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos para o processo 20.457, com a palavra a conselheira Lucinêa Benícius de Araújo. Obrigada, Excelência. Seu procurador, doutor João Isidro, senhoras e senhores conselheiros, tratam os autos da prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional, da Moça e Grec, relativo ao exercício 2014, de responsabilidade dos senhores Maria Rita Paro de Lima e Marco Antônio Brandão Lopes. As contas foram enviadas eletronicamente, esta corte dentro do prazo, foi encaminhada a DAFO, que se manifestou em primeira análise através da terceira inspetoria pela irregularidade, houve a citação dos gestores e, ao final da análise, a área técnica se manifestou pela regularidade, com ressalva, e o Ministério Público de Contas se manifestou através do seu lixo procurador, a doutora Ana Helena de Zévedo Lima, as folhas 424, 427, é o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Marco Antônio Brandão Lopes e Maria Rita Paro de Lima, diretores-presidentes à época, foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas no dia 7 de julho de 2015. A análise técnica procedida, após o contraditório, que ocorreu oportunamente por parte da senhora Maria Rita Paro de Lima, diretora-presidente do senhor Paulo Antônio Benedito, contador, constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Não esclarecimento dos valores da dívida flutuante lançados no balanço patrimonial. A ausência de comprovação da realização de pesquisa de mercado antes da adesão às atas de registro de preços. A ausência de publicação dos convênios no Diário Oficial do Estado. omissão do acompanhamento do convênio 1,2014 e desobediência ao artigo 46 do Decreto Estadual 3.024,2011. Divergência no valor de R$ 245.607,85 entre o montante constatado na conta transferências voluntárias da União e a quantia registrada no demonstrativo de recursos recebidos. Divergência no valor de R$ 1.754.586,47 entre o valor lançado no anexo 2, despesa por classificação econômica e o valor apresentado no demonstrativo das obras contratadas concluídas no exercício. Pendência em diárias concedidas no exercício de 2014 no valor de R$ 15.552,30. Falta de atualização e homologação do cadastro do profissional da contabilidade do Instituto junto ao sítio deste tribunal e essa irregularidade. Novamente citada para a defesa responsável, senhora Maria Rita Paro de Lima não aproveitou a oportunidade apesar da prorrogação de prazo. O processo foi encaminhado inicialmente a este órgão em 14 de fevereiro de 2017 ocasião em que sugerimos a reprovação das contas a aplicação de multa aos responsáveis e a instalação de tomada de contas especial para apuração das diárias e da aplicação do recurso disponibilizado para a execução do convênio 1-2014. Posteriormente, foi determinada a juntada e análise da nova documentação apresentada pela defesa da Folha 227. O relatório complementado da análise técnica apontou o saneamento da maioria das ocorrências com exceção das irregularidades decorrentes da omissão no acompanhamento do convênio 1-2014 da pendência de prestação de contas das diárias concedidas no exercício de 2014 no valor de R$ 15.552,30 e da não atualização e homologação do cadastro profissional de contabilidade do Instituto junto a este tribunal pelo que sugeriu a irregularidade das contas, a devolução da quantia de R$ 507.628,30 e a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 da lei orgânica deste tribunal. O processo foi novamente remetido a este órgão ministerial em 19 de setembro de 2017 ocasiou e opinamos pela irregularidade das contas, pela aplicação de multa responsável e pela tomada de contas especial das diárias. Após a manifestação deste parquê, a responsável Maria Rita Paro de Lima apresentou nova defesa que foi juntada aos autos por determinação da nobre conselheira relatora com fundamento no princípio da verdade real. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos carregados aos autos comprovam a prestação de contas do convênio 1-2014 e das diárias concedidas no exercício sugerindo a regularidade das contas com ressalvo. O processo foi remetido mais uma vez a este órgão ministerial em 5 de fevereiro de 2018 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do regimento interno foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias e no período de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença-prêmio da procuradora que a ESTA subscreve. Atento às peças constantes do feito, verifique-se que os valores da dívida flutuante lançados no balanço patrimonial estão devidamente registrados no balanço financeiro e discriminados no balancete de verificação de encerramento. A diferença entre os valores do balanço patrimonial e a equação efetuada pela área técnica com base no saldo de 2013 e o movimento do exercício de 2014 também restou esclarecida na consulta ao balancete de encerramento que traz o valor da diferença na conta contábil crédito empenhado de liquidar, não havendo que se falar em irregularidade deste item. Ademais, a responsável, através da nota explicativa nº 1 barra 2017, esclareceu a divergência de R$ 245.607,85 entre o valor constatado na conta transferências voluntárias da União e o registrado no demonstrativo de recursos recebidos, apresentando o novo demonstrativo devidamente corrigido. Explicou também a diferença de R$ 1.754.586,47, enviando novos demonstrativos de obras paralisadas e de obras em andamento, em consonância com o valor lançado no anexo 2, despreza por classificação econômica, no elemento de despesa, obras e instalações. No que se refere às adesões a atas de registro de preços realizadas pelo Instituto, constata-se que a defesa sanou as falhas pendentes, apresentando algumas cotações de preços que motivaram as contratações das empresas Coop Sergi, Sistel, R. Ferreira de Albuquerque e TPP Silva M.E. Observa-se ainda que o responsável pelo ente providenciou a publicação dos convênios no Diário Oficial do Estado, atendendo aos princípios da publicidade e da transparência administrativa. Quanto ao convênio 1-2014, no valor de R$ 462.076,00, que teve como conveniente o Instituto Evaldo Lodge, núcleo regional, verifica-se que foi realizada intempestivamente a prestação de contas por parte da entidade. Na ocasião, restou comprovada devolução ao erário da quantia de R$ 403,62,00 por parte do ILNR Acre, bem como, bem ainda, a existência de algumas falhas administrativas, sendo que, ao final, o Instituto aprovou as contas com ressalvas, ficando, no entanto, patente à falta de acompanhamento. Em relação às diárias, embora a gestora tenha encaminhado o documento comprobatório relativo ao valor de R$ 14.698,20, verifica-se ainda uma pendência de comprovação da quantia de R$ 854,10,00 de diárias concedidas no exercício, que não foi esclarecida pela defesa, apesar do tempo decorrido. Ademais, observa-se a falta de atualização e homologação do cadastro do profissional de contabilidade do Instituto, junto ao sítio deste tribunal. Antes o exposto, este MPC opina, 1. Pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas em tela, com fundamento nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93. 2. Pela devolução do valor das diárias pendentes de comprovação nos termos do artigo 54, capto, da Lei Complementar 38,93, acrescido da multa do artigo 88 do mesmo diploma legal. E 3. Pela aplicação de multa à sanção à senhora Maria Rita Paro de Lima, dosada a critério do plenário, em decorrência das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38,93. Este é o parecer da lábora da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. De todos os itens analisados, inclusive das diárias, esse valor restante de R$ 854,00, a gestora esclareceu que ia atuar no intuito de regularizar e assim fez. Então, na análise conclusiva, as folhas 412 e 413, em consulta que a DAFO realizou, foi constatado o saneamento da referida irregularidade. De toda a análise, o que ficou faltando foi apenas o não acompanhamento do convênio número 01, de 2014, em desacordo com o previsto no artigo 46 do Decreto Estadual nº 3.024, de 2011. Assim, ante o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela aprovação da prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Mosse-Grec, relativo ao exercício 2014, de responsabilidade dos senhores Maria Rita Paro de Lima e Marco Antônio Brandão Lopes, considerando-a regular com ressalvas, valendo como ressalvo o não acompanhamento do convênio número 01, de 2014, em desacordo com o previsto no artigo 46 do Decreto Estadual nº 3.024, de 2011, remessa do acordo que vier a ser proferido ao senhor secretário de Estado de Planejamento, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 3.024, de 2011, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhora e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Ou por relator, o conselheiro Antônio Pichola. Ou por Antônio Jorge Maleiro. Nessa mesma linha, excelência. Inclusive, se porventura até levássemos em consideração que tivesse ficado algum valor a devolver pelas diárias, que no processo também não tem, também seria R$ 854,00 também de pequena moto. Então, nessa linha, eu acompanho da íntegra o voto da nobre relator. Mas até mesmo esse valor, ele foi saneado. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relator. Na unanimidade, nos termos do voto, a conselheira relatora. Não havendo expediente, passamos às comunicações. Com a palavra, o nobre procurador. Nada a comunicar, excelência. Conselheiro José Augusto. Excelência, um bom fim de semana para todos. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. As mensagens de Lisboa. Queria cumprimentar todos os presentes. Nada mais a comunicar, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Um bom dia a todos, senhor presidente. E um bom final de semana. Conselheira do Citério. Da mesma forma, senhor presidente, apenas cumprimentar todos que aqui estão e desejando um bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus. Também nessa mesma linha, presidente. Cumprimento a todos os presentes e agradeço a colaboração de todos. Da mesma forma, agradecemos a colaboração de todos e um bom dia para todos. Encerrada a votação e convocamos outra sessão para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto